Pois é, aí o seu Luan Santana, o seu Sandi Júnior, você estudinha paga 100, 300 reais de avião, é de safadão pra ir pro show deles. Mas se vier uma senhora com uma criança, que foi engravidada quando era adolescente num show deles, pra lhe pedir um dinheiro, com menos 50 reais você não dá. Por quê? Qual é a diferença? Você tá fazendo certo? Então analise aí, perante Deus, perante... Perante... sem ser Deus. Aí você diz, você limpa banheiro dos outros, você limpa vômito de criança, você mexe na lama, no esgoto. E os seus astros não podem. Seu Luan Santana, sua Sandi Júnior, esse pessoal aí. Ah, a minha guerra é contra eles mesmos, eu quero humilhar eles mesmos, porque eu já tô cansado de ser humilhado. E se ele... sabe por quê que eles não vão ser humilhados? Porque eles fazem pacto, pra ter dinheiro de doleiro, de mensalão, de fazenda que eles investiram lá, pra dizer que... aí bota alguém pra trabalhar pra dizer que é pra eles, mas não é. É só pra eles guardar as rumas de dinheiro e ter a vida boa deles. Você pensa que vai vir alguma vez eles sendo humilhados por vocês? Interessante, eles humilham vocês no trabalho deles, né? O patrão, né? E na hora de eles serem humilhados, por que eles não podem ser humilhados? Então a gente faz o quê? A gente recorre pra quem? Pra Deus, cada qual não sou cada qual. Quem é dono de cada reino, pois vai ser. Porque, ao meu ver, tá errado, né? É pra ser todos iguais, não é pra ter diferença. Aí você pega, dá o seu dinheirozinho suado, de humilhado lá no show, mas se vier uma senhora do ano frio humilha vendendo um maracujá, uma coisa, você não compra. Você mesmo. Vamos botar aqui todos os trabalhadores da Grendem, tem um show amanhã. Do Eze Safadão. Vocês tudinho vão. Paga 160 reais pro show do cara. Depois, ele não tá nem aí pra vocês. Ele pega o dinheiro, investe, humilhando os outros. Aí vai botar os outros pra trabalhar, pra ele escravizar, bem dizer, pra ganhar mais dinheiro, pra continuar o império dele. Pra que nunca na vida ele tenha a humilhação de ser humilhado. Ver ele trabalhando de pintor, de pedreiro, porque pra eles, que eles são astros, isso é humilhação. Sendo que Jesus, que era o... Vamos botar Jesus como um das celebridades. Maior do mundo. É uma história. Que se dane se é história ou não é. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Mas vamos botar. Jesus, que era uma das maiores celebridades. Se ajoelhou pra lavar o pé do mendigo. Em sinônimo de quê? Em sinônimo de dizer que todos devem ser assim. Se preciso for, eu vou ser humilhado. Mas junto com os meus funcionários. Não eles humilhados e só eu toda vez em cima. Você chegar aqui na nossa cidade, aqui, tá ficando em ruínas. Que se dane se tá ficando em ruínas. Que me sustenta é Deus. Mas você vê o dono empresário de águia de motos que vende uma ruma de motos. Pra ele, todo mundo que entra na Grandene tem a obrigação de comprar uma moto lá na águia de motos. É o pacto. Pra ele manter a vida boa dele. Aí é o pacto que ele faz. Aí o dono de combustível, vender a gasolina. E assim vai. Aí eu pergunto. Vocês estão fazendo certo? Depois, quando vocês tiverem. Ah, mas tu tá falando isso aí porque tu não tem moto. Tu não venceu. Tu não conseguiu se qualificar. Passar num curso. Eu tenho vários cursos, galera. E muitas vezes eu deixei de ter riqueza. Não porque eu não consegui. Mas porque eu quis mesmo. Não adianta eu ter riqueza e as vozes na minha cabeça dizendo. Me ajuda. Me dá comida. Eu tô na seca. Aqui não tem água. E tu tem tudo aí. Caso com cerâmica, sombra, moto. Tem tudo. Eu não tenho nada. E aí? Você assume a culpa? Eu não assumo não. Eu prefiro ceder minhas coisas. E ficar junto com o que não tem nada. Nós dois juntos. No mesmo barco. Que a gente pelo menos não tem nada. Mas nós temos uma coisa interligada fraternalmente, mentalmente em comum. Que é um tá do lado do outro no mesmo caso social. Já a maioria dos funcionários, segundo treinamentos que eles recebem, não é assim não. É eles progredir pra subir que se dane os outros. Se preocupe com a sua vida. Que se dane os outros. Tô mentindo? É ou não é assim? E vocês continuam fazendo o mesmo legado. Aí assim vai seguindo, seguindo, seguindo. Aí, quando você achar, ai, é isso mesmo. Aí depois eu vou morrer feliz e pronto, é? Me diga isso. Quando você tiver velho, que tiver cego. Com diabetes. Sem nenhuma perna. Com um bucho. Com um tempo de se rasgar de tanto comer. É dor em cima de dor, sofrimento. Aí, você, vamos supor. Eu trabalhei. Vou paralisar aqui porque esse vídeo é muito importante. Já vou continuar restando da mensagem. E aí, vamos lá.